Se quer jogar tudo pro alto o problema é seu Não vou correr atrás de alguém que nunca mereceu Se lembra dos momentos bons que a gente passou E das lembranças que restaram desse nosso amor Pense antes de jogar o nosso amor pro espaço Você vai sentir muita falta de um forte abraço Mas se um dia sentir frio e se arrepender Pra sempre vou estar por perto pra te aquecer Quem é que vai contar histórias pra você dormir? Quem é que vai te abraçar só pra te ver sorrir? E quem vai te levar pro mar pra ver o pôr do sol? E quando desce de volta te espero no farol Quem é que vai contar histórias pra você dormir? Quem é que vai te abraçar só pra te ver sorrir? E quem vai te levar pro mar pra ver o pôr do sol? E quando desce de volta te espero no farol Mas se um dia sentir frio e se arrepender Pra sempre vou estar por perto pra te aquecer Quem é que vai te abraçar só pra te ver sorrir? E quem vai te levar pro mar pra ver o pôr do sol? E quando desce de volta te espero no farol Quem é que vai contar histórias pra você dormir? Quem é que vai te abraçar só pra te ver sorrir? E quem vai te levar pro mar pra ver o pôr do sol? E quando desce de volta te espero no farol Te espero no farol Te espero no farol E quando desce de volta te espero no farol